Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tem, tem, mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz A minha paz Daria tudo meu amor Pra ter você só para mim Daria tudo pra viver Um grande amor Amor sem fim Eu sou romântica demais Mas você não é nada disso Não quer viver um caso sério E do seu jeito eu não quero Não, não quero Fazer amor sem compromisso Daria tudo pra mudar Daria tudo pra mudar Esse seu jeito de pensar O amor só vale e pode crer Quando ele é pra valer Não é coisa pra brincar Daria tudo pra viver Um sonho lindo com você Te desejo até demais Mas o amor é muito mais Que o momento de fazer Eu sou romântica demais Mas você não é nada disso Mas você não é nada disso Não quer viver um caso sério E do seu jeito eu não quer E do seu jeito eu não quero Não, não quero Fazer amor sem compromisso Daria tudo pra mudar Esse seu jeito de pensar Esse seu jeito de pensar O amor só vale e pode crer Quando ele é pra valer Não é coisa pra brincar Daria tudo pra mudar Daria tudo pra viver Um sonho lindo com você Te desejo até demais Mas o amor é muito mais Que o momento de fazer A vida não vale um centavo Se for um segundo Eu olho pro mundo E não vejo você A vida não vale um centavo Se for um perigo Te for um castigo Ficar sem você Amor secreto Amor constante Amor bonito Amor até morrer Quando o carinho nos prende E até de manhã Até de manhã Adoro A vida só vale um jardim Se quando te vendo Eu invento um setembro E separo uma flor Amor Amor A vida só vale pra mim Eu choro Eu choro Eu choro Amor secreto Amor constante Amor Amor bonito Amor Amor Improvável Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu jurei, não quis te ver mais, mas não pode ser Maravilhoso é te abraçar pra poder dizer Que não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Invade a alma e o coração Sinto por você esse amor, paixão Sinto por você esse amor, paixão Sei desde quando te vi, tem a vida mais razão Surgiu um amor verdadeiro dentro do meu coração Solidão com você eu esqueço, e pra que não me saia Para que mais eu te conheça, talvez eu te fale Não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Invade a alma e o coração Sinto por você esse amor, paixão Sinto por você esse amor, paixão Não consigo dormir, se você não está aqui Como bobo eu penso então Ter a outra no coração 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 E não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Invade a alma e o coração Sinto por você esse amor, paixão Sinto por você esse amor, paixão E não há nada, nada que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Invade a alma e o coração Sinto por você esse amor, paixão 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 Eu disse adeus sem perceber Meu gesto de loucura Não sei com que coragem pude te dizer Tantas palavras duras Saí da sua vida sem olhar pra trás E disse pra mim mesma que você na minha história Nunca mais rasguei o meu passado E as recordações do nosso amor Queimei no fogo da paixão que eu não dei valor Agora que a paixão é cinza e eu já te perdi Eu venho te pedir perdão humildemente aqui Me dá seu colo que eu preciso tanto devolver As lágrimas que fiz você chorar tentando me esquecer Ah, por Deus, abre seu coração Me deixa entrar Eu ando tão carente, preciso me abrigar Da enorme tempestade que caiu em minha vida E aceite outra vez Mais uma chance de te provar que eu mudei Depois de tão ferida Palavra de mulher arrependida Ah, por Deus, abre seu coração Não me deixa entrar Eu ando tão carente, preciso me abrigar Da enorme tempestade que caiu em minha vida Me aceite outra vez Mais uma chance de te provar que eu mudei Depois de tão ferida Palavra de mulher arrependida Dominique, sempre alegre esperando alguém que possa amar O seu príncipe encantado O seu príncipe encantado, seu eterno namorado Que não cansa de esperar Dominique tem um sonho e alguém pode realizar Ativir um cavaleiro que a conduza para o altar Dominique, em pequenique, sempre alegre esperando alguém que possa amar O seu príncipe encantado, seu eterno namorado O seu príncipe encantado, seu eterno namorado Que não cansa de esperar Dominique, em pequenicinente, seu eterno namorado Dominique, em pequenique, sempre alegre esperando alguém que possa amar O seu príncipe encantado, seu eterno namorado O seu príncipe encantado, seu eterno namorado Que não cansa de esperar Apesar da pouca idade, Dominique percebeu Que a maior felicidade foi o amor que Deus lhe deu Dominique, Nique, Nique, sempre alegre Esperando alguém que possa amar O seu príncipe encantado, seu eterno namorado Que não cansa de esperar Mas o tempo foi passando e a verdade apareceu Pois quem vive só sonhando desta vida se esqueceu Dominique, Nique, Nique, sempre alegre Esperando alguém que possa amar O seu príncipe encantado, seu eterno namorado Que não cansa de esperar Uma lágrima caindo a rolar nos olhos seus Uma tarde de domingo o rapaz lhe disse adeus Dominique, Nique, Nique, sempre triste a chorar O amor que se acabou O seu príncipe encantado, seu eterno namorado Que se foi e não voltou O seu príncipe encantado, seu eterno namorado O seu príncipe encantado, seu eterno namorado Dizer não sei O quanto fui feliz com você Foi demais Nosso amor Era festa Você sorri para mim O seu príncipe encantado, seu eterno namorado Hoje sei Sem você não há sol no céu E nem no ar O seu príncipe encantado, seu eterno namorado Não estás aqui E o bolero que nos uniu Volto a ouvir Nosso bolero O seu príncipe encantado, seu eterno namorado Não é nada sem você, amor Só restou a dor Nosso bolero Ouço a canção Choro tanto e você não vem E a dor É agora o que estou Do amor Nosso bolero Nosso bolero Não é nada sem você, amor Só restou a dor Nosso bolero Não é nada sem você, amor Não é nada sem você, amor Só restou a dor Nosso bolero Nosso bolero Nosso bolero Não é nada sem você, amor Não é nada sem você, amor Não há novidade na minha cidade, solidão da lua É tanta saudade que meu peito arde e a culpa é tua Não há graça alguma em olhar espuma dessa nuvem calma Vai chover mais triste porque tu partiste levando minha alma A solidão entrou na minha casa e me faz companhia No coração ainda está batendo a dor daquele dia A solidão entrou na minha casa e me faz companhia No coração ainda está batendo a dor daquele dia Não há mais sentido, coração partido, solidão da gente Esta carta morta sob o pão da porta não me faz contente Porque sei que nela vou reconhecer todos os traços seus Trazes repetidas não curam feridas, só dizem adeus A solidão entrou na minha casa e me faz companhia No coração ainda está batendo a dor daquele dia A solidão entrou na minha casa e me faz companhia No coração ainda está batendo a dor daquele dia A solidão entrou na minha casa e me faz companhia No coração ainda está batendo a dor daquele dia A solidão entrou na minha casa e me faz companhia No coração ainda está batendo a dor daquele dia Eu tentei, já fiz de tudo pra você voltar Estou sentindo que a solidão está tomando seu lugar Pense bem pra você não se arrepender depois Quando lembrar a noite de nós dois E ter vontade de me amar Eu tentei com o telegrama, as cartas, tudo em fim Deixe recados pra ligar pra mim E até agora não sei de você Pense bem E traz de volta o que você levou A alma, o coração de quem te amou E vai te amar até morrer Nem um telegrama, nem uma carta Você nem telefonou Sabe, eu te amo tanto, tanto Mas aqui sozinha Eu ainda estou Nem mesmo um bilhete Simplesmente pra me dizer Onde você está Por favor, me diga Que eu vou correndo Para te buscar Eu tentei com o telegrama, as cartas, tudo em fim Deixe recados pra ligar pra mim E até agora não sei de você Pense bem E traz de volta o que você levou A alma, o coração de quem te amou E vai te amar até morrer Nem um telegrama, nem um telegrama, nem uma carta Nem telefonou Eu te amo tanto Que aqui sozinha eu ainda estou Nem mesmo um telegrama, nem um telegrama, nem um telegrama, nem uma carta, nem telefone Eu te amo tanto Que aqui sozinha eu ainda estou Quando a saudade afeta Você me procura com muita loucura Seja onde for E eu sempre estou presente Em seus momentos cheios de angústia para lembrar Amor Depois da saudade passar Você me despreza e então regressa aos braços do seu bem Vem Vem Cansei Cansei De ser amante Ser pouco importante E me dividir Meu bem Deixe ela de lado Venha dar mais vida para minha vida Tenha dor de mim Vem Vem Caia nos meus braços De uma vez por todas Preciso ter você Meu bem Já chegou a hora Amor dividido O tempo perdido Me ajude Me ajude a viver Depois que a saudade passa Você me despreza Você me despreza e então regressa aos braços do seu bem Vem 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 De uma vez por todas De uma vez por todas Preciso ter você Meu bem Já chegou a hora Amor dividido O tempo perdido Me ajude a viver É Tipo Amor dividido Amor dividido Comunidade Amor dividido Amor dividido Amor dividido Amor dividido Toda vez que a gente briga Sei por que você não liga Eu volto sempre pra casa Quando eu me aborreço Só prometo que te esqueço E volto sempre pra casa Toda vez a gente chora Outra vez eu vou embora Mas volto sempre pra casa E descubro no caminho Que eu não sei ficar sozinha Pois volto sempre pra casa Agora eu vou mudar a minha vida Fazer tudo que manda o meu coração É essa nossa única saída Estamos entre a luz e a escuridão Você vai perceber na minha ausência Que eu não contei que já passou da hora Amanhecer sozinho em nossa cama E ver que para sempre eu fui embora Toda vez a gente chora Outra vez eu vou embora Mas volto sempre pra casa E descubro no caminho Que eu não sei ficar sozinha Pois volto sempre pra casa Agora eu vou mudar a minha vida Fazer tudo que manda o meu coração É essa nossa única saída É essa nossa única saída Estamos entre a luz e a escuridão Você vai perceber na minha ausência Que eu não voltei que já passou da hora Amanhecer sozinho em nossa cama E ver que para sempre eu fui embora Agora eu vou mudar a minha ausência E ver que para sempre eu fico embora É essa nossa única saída E ver que para sempre eu não sei ficar sozinha Agora eu vou mudar a minha vida Fazer tudo que manda o meu coração Agora eu vou mudar a minha vida Fazer tudo que manda o meu coração É essa a nossa única saída Estamos entre a luz e a luz Já faz uma semana que eu não durmo Uma semana sem você aqui Meu bem, eu tô morrendo de saudade Com medo de você sair de mim A gente briga à toa por ciúme Depois se arrepende do que fez Será que eu não mereço outra chance? Eu quero só tentar mais uma vez Bate que dói no coração Bate que dói essa paixão A saudade faz a velo Bate que dói no coração Bate que dói essa paixão Minha dor de fruto, velo Já faz uma semana que eu não durmo Uma semana sem você aqui Meu bem, eu tô morrendo de saudade Com medo de você sair de mim A gente briga à toa por ciúme Depois se arrepende do que fez Será que eu não mereço outra chance? Eu quero só tentar mais uma vez Bate que dói no coração Bate que dói essa paixão A saudade faz a velo Bate que dói no coração Bate que dói essa paixão Minha dor de fruto, velo Bate que dói no coração Bate que dói essa paixão A saudade faz a velo Bate que dói no coração Bate que dói essa paixão Minha dor de fruto, velo Bate que dói no coração Bate que dói essa paixão A saudade faz a velo Bate que dói no coração Bate que dói essa paixão Minha dor de fruto, velo Bate que dói no coração Bate que dói essa paixão A saudade faz a velo Bate que dói no coração Bate que dói no coração Obrigado.